Oi, pessoal. Então, hoje eu vim gravar pra vocês uma loucura que eu vou fazer, decidi e acordei louca e eu vou fazer. E vocês vão acompanhar comigo. Eu acabei de chegar, não. Eu já cheguei faz tempo e eu tava conversando com meu pai que eu sempre quis essa parte loira que sumisse. Como vocês já sabem que eu sempre reclamo que esse loiro não some uma vez, que eu cansei de ser loira. Então, se lembra daquela tinta que eu comprei? Rosa. Vocês já devem imaginar o que eu vou fazer. E eu vou, sim, passar. Agora, não é o cabelo. Meu pai, no início, não tava aceitando, mas ele falou, o cabelo é seu, se cair é seu, foda-se você. Então, vamos comigo. Passaram a tinta. Deu a louca na Mariana? Deu. Eu tô cagando e andando pro povo, o que vão pensar. Eu tenho direito. Então, vou preparar as coisas aqui e já volto. Então, pessoal, tô decidida. Vou pintar uma mão de luva, a outra se manchar, vai no banho, não tem problema. Pra dividir o cabelo aqui em dois, vamos desembarassar. Nunca fiz, nunca pintei o cabelo sozinha, sempre em salão. Mas, como deu a louca na menina. Agora que tá tudo arrumado, eu vou usar vocês como espelho, gente. Então, a cagada vai estar feita. Bora lá. Então, vocês podem ver que embaixo está totalmente preto e em cima está loiro. Então, esse loiro, ele vai ficar rosá. Por quê? Porque deu a louca na Mariana e a Mariana vai fazer e foda-se todo mundo. Se não ficar legal, gente, não tem problema. É tonalizante. Tonalizante, ele sai em uma semana, uma semana e meia, ó. Então, vamos atacar a tinta nessa cabeça. Olha que cor linda. Quem dera que o meu cabelo ficasse dessa cor, né? Nossa, gente, tem muita tinta. Seja que Deus quiser. 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 Gente, eu tenho uma escovada, mas já está duro o meu cabelo. Está duro, duro, duro. Eu peguei o celular e olhei aqui em cima. Não tem mechas doidas. Mas também, se tiver uma mechinha e outra, o cabelo vai ficar colorido. Não tem problema. Mas eu vou colocar mais tinta. Mas eu vou colocar mais tinta. Porque eu quero que fique aqui. Ô, rosa. Eu tenho que ficar 5 minutos com essa tinta. Eu tenho que ficar 5 minutos com essa tinta. Eu tenho que ficar 5 minutos com essa tinta. Eu vou deixar bem molhada. Eu vou deixar bem molhada. Quando eu ver que não tem mais soluções. Nossa, olha o pescoço, gente. Tomara que ele saia quando secar. Acho que eu vou ficar quente. Agora eu vou jogar para esse lado. Como dizia minha mãe, quem tem coragem faz ao vivo. Acho que não vai nem dar para retocar o rastinho da tinta que tem ali. Amanhã. Olha só, a pessoa não sabe se pintar o cabelo sem se pintar. Não me sai. Olha, pelo visto vai ficar bem rosa. Eu tinha comentado com meu pai. Dino, só não. Nossa. A pessoa não sabe esperar. Vamos atacar um rosa. Foda-se todo mundo. Ultimamente eu estou pensando assim. Foda-se todo mundo. Vou morrer e não vou levar nada. Certo? Então. Vamos pintar. Ninguém é melhor ali que detender. Então, não foda-se. Aqui eu sei que já está grande o meu cabelo. Então, não é todo. Eu sei que vão me olhar torto no shopping. Vão me olhar torto em muitos lugares. Todos os lugares que eu for. Então, se é para me olhar, que me olhe. Acho que foi rosa. Tentado. Agora, gente. Eu vou dar um jeito aqui de prender. Lavar a minha mão, né? Primeiro. É, calma aí. Aê. Aê. Eu não sei lidar com a luva, gente. Não sei como manchar mais o que eu já estou manchando. Ô, cacete! Meu cabelo. Prenda. Grudei. Vou ficar 50 minutos assim. E depois do banho eu jogo para a gente ver o resultado. Então, pessoal. Acabei de secar o meu cabelo. E olha a situação que ficou. Gente, até que eu saí para pintar meu cabelo, gente. Olha que lindo. Vou mostrar de trás para vocês. Olha. Gente, sério mesmo. Eu amei. Meu pai falou assim, agora você vai pintar de azul porque eu também gostei. Só que agora a gente vai no salão. Vamos fazer a coisa certa, né? Porque agora, provavelmente, quando esse rosa sair, eu vou ter que dar uma descolorida mais para cima para pegar o tom que eu quero. Mas o loiro saiu, gente. Olha. Meu cabelo está rosa. É preto. Eu amei. Se você gostou também, deixe o seu like. Minha loucura, da minha loucuritinha. E se inscreva no canal, se você não é inscrito. Se vocês quiserem que eu faça mais alguma coisa. Ou dê a opção para a próxima cor do meu cabelo. Que eu estou aceitando. Não precisa ser azul por causa do meu pai. Não precisa ser verde. Vocês podem falar a cor que eu pinto. Que agora eu vou no salão da minha amiga fazer. Eu estou amando. Mas é isso aí. Um beijão no coração de vocês e até a próxima.